E aí pessoal, beleza? Aqui é o Thiago, estamos aqui galera ensinando mais gameplay pra vocês de Rainbow Six E dessa vez vamos tá fazendo aqui mais uma partidinha aqui casual, então bora galera Bom, a gente vai tá fazendo a partidinha casual aqui, eu acabei de entrar nessa sucessão aqui, já tá 1x0 Eu não... eu não... eu não... eu não tava participando dessa primeira rodada que já foi Mas vamos tá aqui fazendo mais uma partidinha marota aí pra vocês Estamos aqui de pulse, então eu vou esperar passar uns 20 segundos para detectar os inimigos Vamos que vamos aí galera Bom, aqui tá o... tá o objetivo Drone Bom, até agora tá tudo de boa, tudo tranquilo, tá favorável Vamos tá olhando aqui as câmeras galera Ó, já... opa Já tiraram uma câmera Ó, peraí que tem gente entrando ali Tem gente entrando ali galera Aí a gente tem que ficar de olho Porque senão a gente perde Mas vamos aqui galera, tava prestando atenção, vou ficar em silêncio um pouco aqui Tem que ver se eles não podem explodir de uma pra baixo Bom, até agora não tem ninguém aqui Tem lá embaixo, eu acho Ó, tem cara ali, tem cara ali Tem cara lá embaixo Puta, eu vou lá embaixo Tá descendo Tá descendo Tá descendo Tá descendo então galera Que susto mano Que eu saiba os caras entraram aqui Agora tem que ver Se os caras ainda continuam aqui Até agora o detector não detectou nada Opa, matei ou galera Nice Galera, todos os vídeos que eu gravei foi No caça terrorista Então eu resolvi fazer uma casual bonitinha assim Ixi, agora tem que subir Sobe, sobe, sobe Os caras vão Os caras vão ganhar Aê, moleque Venceu essa porra, meu Venceu essa porra, meu Vamo aqui galera Venceu aqui Deu a... Ah, que assistência Que peixe Que pena Opa Bom, eu tô level 5 aqui No... Nesse... No level 5 Que eu criei outra conta Então... Eu... Liberei o fuse E o pulse É... A gente ganhou essa Mas eu ganhei assistência Pensei que eu tinha ganhado Eu tinha feito a liminação Mas o maqui É dois Maqui com drone Tô com 40 de ping Opa Eu acho que tá no andar de cima Aqui não tem saída Quase nunca Os caras da equipe Nunca acham O objetivo Quase nunca É bem raramente A gente achar Tá, então tá mais ou menos ali O objetivo Tá mais ou menos ali Galera Tá naquele prédio ali Vamos tá indo Subindo aqui Fazendo um rapel Tá subindo aqui Ah não Morri Morri Logo, logo Vou tá liberando aí O glass Beleza Ou o thermite Eu tô pensando De liberar o glass De vez do thermite Ele vai tá vendo aí Vai ter que esperar aqui Sério que o cara vai de pistolinha, velho? Sério que o cara vai de pistolinha? Cê tá de sua Nossa, o cara foi de pistolinha, velho Na moral Que cagada da porra, mano É porque também De dano deve ser A pistola deve ser 57 De dano Morreu Acho que essa partida aqui A gente perdeu Perdeu Mas pelo menos A gente tá ganhando de 2 E eles tão perdendo De 1 É, eles tão ganhando de 1 E eu tô Bom, a gente tá ganhando de 2 a 1 Bom É, é isso aí Vou tá defendendo agora Pegar o pulse aqui Eu não tive uma partida aí Que eu peguei a metralhadora Mas pulse tem que ser com 12 mesmo Não tem jeito Agora é só esperar aqui Tem que liberar um monte de jogador O Valkyrie e o Blackbird Ele não dá porque Ele tem 25 mil Moedas E normalmente só tô com 300 Moedas Vamos aqui Vou tá forçando aqui Porque Alguém pode atirar pra cima E matar a gente Agora cadê o Hulk Ah, aqui Negócio Vamos Ficar blindão Vamos ver aonde Que esse drone vai ficar Faleceu Aqui a gente tem que reforçar Eles podem muito bem Explodir aqui Ih, aqui já não dá mais Já Os caras estão do lado de lá Eita Vamos averiguar aqui As câmeras Caraca, o que que é isso? Mano Meu detector Ultimamente Tá descendo Nada Detec... Nada, nada, nada Nada Ó, eu tô aqui, né? Mano Ou não tem inimigo mesmo Ou... Fugou o bagulho Tem, tem Já não tem mais inimigo aqui Agora tem Matei, moleque Aqui a gente é pica Aqui nós é fera aí, meu O detector Tá funcionando direitinho Mesmo Bom, aqui ninguém entra Porque só tem um cara Acho que um cara Não vai matar todo mundo Também Não é pra tanto Tem cara Tem cara aqui Boa, moleque Boa, 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 boa Ai sim, hein Mira Certeira, moleque Vencemos, mano É dois É dois Ó, ficamos ali na esquerda Ali É, Thiago V, um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Não tinha outro nick, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Que, 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 que Fazer o quê? Vamos tá Vendo ali Os pontos Os pontos E hoje, galera Só vai tá saindo Vídeo de Rainbow Six, tá? Ou Aí amanhã vai tá saindo Só de GTA Vou ir variando um pouco Pra não ficar muito O... O... não daqui a pouco pelo quinto que essa é esse esse daqui tá bom vou estar fazendo esse vídeo por aqui se vocês gostaram desse like favorito se crescer por não ganha pra se ver nos próximos vídeos e é isso falou galera fui